Pararara! Vai marcar 10 minutos mesmo? Pode marcar Roberto! 17x2 Pararara! Tamo de volta! Final do Torneio da Amizade! Botavogo de futebol e regatas contra Cruzeiro e Esporte Clube! Botavogo! Chegou na final, aí chegou mais um ali! Vamos lá! Vamos lá! Thomas Miller! Quem vai é Thiago Neves! É todo mundo que tem um apelido! Thiago Neves! É todo mundo famoso! Vai voltar a marcação meio! Aí, Kili Gonzalez! Vamos entrar no jogo aí, Azul! Vamos lá! Lá vai o Cruzeiro! Vamos ver o que vai acontecer! Thomas Miller! Parou! Tá aí Totti! Francesco Totti! Jogou no Botavogo na semifinal! Tá jogando na final agora! Quase, hein! Tão, tão! Se tu quiser... Se tu quiser entrar no banco do Botafogo pra revezar... O Botafogo tem três reservas! Tem que ter um! Não, então... Tem... Tem... Tem um reserva só! Que é o Labela! Porque não tem mais camisa do Cruzeiro! Tem sete do Cruzeiro! Totti! Olha aí! Olha a jogada! Se alguém der a camisa... Totti! 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 Falei, cara... Falei um palavrão sem querer! Me gravou o palavrão! Olha o Cícero, meu! Que coisa horrível! Bola! Bola! Na frente lá! Viu? Bola! No telhado... Eu aqui no telhado? Lá vai o time do Cruzeiro... Miller! Olha a jogada! E olha o Kili Gonzalez! Calma não, é isso aí, tem que tirar, isso é final, porra, é final caralho, bombona! Vamos lá, vamos lá... O Cruzeiro... Vamos ver o que vai acontecer aí... Vai bater pro gol, Fábio! Botafogo 3, não, Botafogo 0, Cruzeiro 0, agora é a saideira! Roberto, quando você quiser comentar, pode ficar à vontade. Tudo bem, vou comentar o jogo aí. Isso, esse é o nosso convidado especial. Olha o Totti, ganhou, vai bater! Pega, Fábio! Renato Augusto não foi bem. Batiram de merda, empate é pênalti, hein? Decidi o campeão. Se não tiver gol, se não sair do empate, é pênalti. Cariel Cabral! Henrique na direita! Henrique! Renato Augusto! Miller! Cruzou, Renato Augusto! Vai bater ali, é o Cabral! Ele conseguiu! Olha, Roberto! O que você achou desse lance, Roberto? O atacante foi feliz no chute, mas a bola bateu de repente no adversário e foi para a lateral. Escanteio! Ah, foi escanteio! Escanteio! Desculpa! Isso é final! Vamos lá, time! Vamos lá! Eu tive que sentar um pouquinho porque o pé está doendo. Calma! 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 Olha o jogo! Olha o Augusto! Olha o Augusto! O outro de reserva daqui é o Gramado. É! Não tem ali, mas porra, aquele sol ali, porra! Não vai, não! Mas volta aí a marcação, ó! Vai errar! Está errada! Você entra! Olha o Thomas Miller! Botar fogo zero, cruzeiro, zero para fora! O que eu estou falando é isso aí, ó! Está certo, já calma! 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 Talma! Calma! 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 Henrique! Kili Gonzalez! Cristian Gonzalez! Kili Gonzalez! Votafogo Tote e Marcelo Lomba Lá vai Francesco Tote Pega Fábio Votafogo Lucas, você, só você Calma, Zé, calma, Zé Calmou, 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 vamos lá Vamos lá A outra mãe caiu no telhado Caramba Parou, parou, o jogador tá fora Tinha que botar aquele mato disso Vai pra esquerda, eu tô reta na esquerda Vai, vai, vai reta agora Isso, vai reta Continua reta na esquerda O jogo tá paralisado Tem que dar mais uns dois minutinhos de acréscimo Não, não, um minuto, um minuto tá bom Um minuto tá bom de acréscimo Um minuto, um minuto Vamos lá Tiago Neves Não, 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 não para, cara Não, não, não para Não arrebenta, Zé Zé, volta, volta, Zé Aí, Renato Augusto Vacação aí, vamos, vamos Ele vai bater Errou Como diria, errou Ô Roberto, tá faltando tranquilidade Faltou, calma Precipitou Ai, ai Boa Chegou a gente, chegou a gente Vamos lá Vamos lá Boa 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 Aproveita 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 Olha o perigo Boa Boa Olha aí É isso aí Vamos lá, gente Cadê meu time? Cadê meu time? Só mais um minutinho de acréscimo, só pelo tempo parado É, já Volta mais um minuto É porque valeu um minuto para pegar a bola? Vai, vai, vai Ah não, minto Agora, agora É, não, já passou um minuto Vamos lá Aí não, tio Galera, mais 30 segundos, hein 30 segundos vira, hein Dá uns dois minutos de descansar É agora, Augusto Augusto, é agora Vamos lá Henrique bateu no travessão Foi no travessão Vamos fazer o seguinte A gente vai para o break Daqui a pouco a gente volta Voltamos depois do break Tchau Tchau